Sou beija-flor e o meu tambor Que é energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Alô Nilópolis, agora sim A cidade está feliz Olha beija-flor aí gente Sou beija-flor e o meu tambor Que é energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Sou beija-flor e o meu tambor Que é energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Maria Mineira Naê Rabotínimo clã de Dalmé E na luz dos seus corpos Existia um ritual de fé Mais isolada no reino dia Extravizada por feitiçaria Disse no mundo que o seu culto no novo mundo renasceria Vai seguir no seu destino Vai seguir no seu destino E lá pra cá E lá pra cá Sobre as ondas do mar O seu corpo que padece Sua alma faz a prece Sua alma faz a prece Pro seu povo encontrar Des geschomAção Chegou 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 Do folclore e tradição Um buquê de poesia A casa das filas é o orgulho desse chão Canta beija-flor, sorveja-flor E o meu sabor, em energia e vibração Vai ver soar em São Luís do Maranhão Canta beija-flor, sorveja-flor E o meu sabor, em energia e vibração Vai ver soar em São Luís do Maranhão Maria de Beira da Reis Amantim e no candidato E na luz dos seus corpos Existiu um ritual de fé A tesourada do reino de ar Existiu nada, porque te traria? Diz o futuro que o seu culto Do novo mundo heráceria Vai seguir no seu destino Vai seguir no seu destino De lá pra cá Sobre as sombras do mar O seu corpo que padece sua alma Faz a prece O seu corpo em combate Vai seguir no seu destino Vai seguir no seu destino De lá pra cá Sobre as sombras do mar O seu corpo que padece sua alma Faz a prece O seu corpo que padece sua alma Chegou Nessa terra santa Em cima grande Com um chão É um chão É um chão Que mais sombras A terra da magia, do folclore e tradição O buquê de poesia, a casa das minas é o orgulho desse chão Sobeja-flor e o geloão, é energia e inspiração O arei do arei, São Luís, do Maranhão Sobeja-flor e o geloão, é energia e inspiração O arei do arei, São Luís, do Maranhão Sobeja-flor e o geloão, é energia e inspiração O arei do arei, São Luís, do Maranhão Obrigado, bateria!